Oi e aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão um like pra ajudar na divulgação do canal. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo, é um maior prazer ter vocês aqui também. Pra quem já é daqui do canal, já vai deixando seu like, deixando seu comentário se você gostar do vídeo, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Bom, meus amores, vamos lá então. Acabei de chegar do serviço, né? Grande novidade, estou aqui acabada, destruída, mas vamos tirar esse cansaço porque a gente vai gravar uma receita maravilhosa pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom, gente, a receitinha que vamos fazer hoje é aquela mussarela caseira. Não sei se vocês já ouviram falar ou já fizeram. Se fizeram, deixa aqui nos comentários pra gente saber o certo, se vocês gostaram. Então a gente vai fazer a mussarela caseira. A minha mãe vai fazer, eu vou filmar ela fazendo, tá? E aí eu espero muito que vocês gostem. Vou mostrar pra vocês agora os ingredientes. Muito pouco ingrediente, que eu tenho certeza que vocês devem ter aí na casa de vocês. E vamos lá pra uma... Bom, gente, estamos aqui já na cozinha. Minha mãe tá aqui. Dá oi, mãe. Olá. E aí eu vou filmar pra vocês agora ela fazendo, tá? E aí vocês vão acompanhando aí a receitinha. Como eu disse, gente, é bem facinho de fazer. Tenho certeza que se vocês fizerem aí vai dar super certo, tá bom? Então, bora lá. Bom, gente, pra essa receita vamos usar um litro de leite, 250 gramas de amido de milho. Essa caixinha aqui, ó, ela veio 200, eu não tinha visto. E aí a gente complementou aqui com o restinho que tinha em casa, mas 50 gramas, tá? Então vai 250 gramas de milho, uma caixa de leite e vai um potinho desse de margarina de 250 gramas. E também vai dois saquinhos de queijo ralado, tá? Esses saquinhos aqui é de 50 gramas cada. E vai sal a gosto. Minha mãe já separou aqui. E aí o sal, ele é a gosto, tá? A gente vai colocando a olho. Vamos preparar a receita, né? Moçarela. Moçarela. Leite. O que a gente vai preparar, gente, é fora do fogo, tá? Então a gente vai pôr aí uma panela ou o que você... O que a gente põe no fogo, né? A mais uma. O pacotinho de mais ela. E aí 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 Põe dois pacotinhos de queijo ralado, mexendo sempre pra não virar, pra não queimar e empelotar. Então você sempre tem que mexer até ele ficar consistente, tá? A minha mãe vai mexer aqui, gente, aí assim que tiver mais consistente a gente volta pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, olha a consistência que ficou. Eu peguei um pouquinho pra mexer, pra ajudar a minha mãe, que ela já tinha mexido bastante. Olha a consistência que já ficou. E aí começa a soltar da panela, tá? Então fica bem... Bem legal a massa. Bem maravilhosa também. Ele não gruda, ó, e aí você vai mexendo pra não queimar, tá? Ó, mexe bastante. Uma massa bem lisinha. Bom, gente, então na hora que começar a desgrudar da panela, que a massa estiver bem consistente, aí você desliga o fogo, tá? E agora a gente vai colocar no recipiente. Gente, gente, pode ser uma forma ou do jeito que você quer que fique o formato da sua mussarela. No caso, a gente quer que fique assim, pra gente tirar depois como se fosse uma peça já de mussarela, aquelas que vêm prontas, tá? Então eu vou pedir minha mãe pra pôr um pouquinho aqui e um pouquinho aqui também que eu vou deixar aqui pra levar pro serviço amanhã. Então aí vocês coloquem no recipiente que vocês acharem melhor. Pode ser uma forma, alguma outra vasilha. Bom, gente, agora a gente colocou um pouco lá na geladeira pra esfriar. É só você deixar esfriar aí. Só que aí como a gente quer experimentar logo pra ver se ficou bom, a gente colocou na geladeira. E aí assim que estiver bem durinho, bem consistente, a gente volta pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Gente, tá um cheirinho muito bom aqui na cozinha. É um cheiro de mussarela, de requeijão, sabe? E deixa um cheiro muito gostoso. Então assim que esfriar a gente volta pra mostrar pra vocês, tá bom? Oi, meus amores. Voltei. Hoje já é sexta-feira, é outro dia. E aí, gente, o que aconteceu? Deixa eu explicar pra vocês, tá? A gente terminou de fazer a receitinha. E aí, deixa eu esfriar um pouquinho na geladeira pra gente poder experimentar. E vim aqui mostrar pra vocês como que ficou e tudo. Só, gente, que eu achei que ficou bem gorduroso. Eu vou ser bem sincera, tá? Eu poderia aqui falar que ficou maravilhoso. Só que não. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Porque se eu tô passando uma receitinha pra vocês fazerem aí na casa de vocês, é porque tem que tá bom, né, gente? Tem que tá gostoso. E aí, o que aconteceu? Falei pra minha mãe, falei, ai, mãe, eu nem vou gravar, nem vou postar o que eu comecei a gravar porque não ficou bom. Então, eu não vou, né, passar pras pessoas que me acompanham uma coisa que não ficou boa. E aí, o que aconteceu? A minha mãe falou, tá bom, minha filha. Então, deixa lá na geladeira que aí eu vou ver amanhã, no dia seguinte, como que vai ficar. E aí, gente, no outro dia, no caso hoje, eu acordei bem cedo pra ir trabalhar. E aí, fui testar pra ver como que tinha ficado de um dia pro outro. E, gente, não é que ficou uma delícia? Não sei se é porque na hora tava quente. É, não sei o que aconteceu. Eu só sei que no outro dia, é... Ficou bem mais gostoso, tá? É, a minha mãe trocou de vasilha, porque a outra tinha ficado um pouquinho de gordura da manteiga. Não sei dizer pra vocês se foi a manteiga que eu usei. Então, se você quer uma diquinha aí, compre da melhor manteiga. E compre, gente, do melhor, da melhor mussarela. É, aqueles saquinhos de queijo ralado. Eu comprei daqueles de pozinho, mas eu indico a vocês a comprar o que é aqueles de... Que vem as fatiazinhas, num pacotinho mesmo. E aí, vocês comprem, façam aí dos melhores ingredientes que você tiver pra ficar bem gostoso, tá? No caso, no dia eu não gostei. Pode ser por conta da consistência, não tava tão duro. É, o gosto tava meio quente. Então, eu nem quis gravar, não ia postar pra vocês. Eu só tô vindo postar, gente, porque realmente, de um dia pro outro, ficou uma delícia. Ficou muito gostoso. Eu vou até virar aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, gente, tá aqui. A minha mãe colocou aqui nessa vasilhinha. E aí, ela tirou da outra. E, gente, ficou muito gostoso. Muito gostoso delícia. Então, a única dica que eu dou pra vocês aí, é pra vocês comprarem do melhor queijo ralado e do melhor manteiga ou margarina que você for usar, tá bom? Que isso vai ajudar bastante. A que eu usei foi dessa marca aqui, da Cleibon, que é o que eu sempre uso aqui em casa, gente. Foi a menorzinha de 250. Mas, se você tiver uma que você acha que é melhor, margarina, é... Quale ou alguma outra, use. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado. Porque, de um dia pro outro, eu não sei. Se vocês fizerem aí, vai ficar também no dia, vai ficar ruim. Mas, de um dia pro outro, gente, fica uma delícia. Ele tem um gostinho, gente, de requeijão. Sério, gente, ficou muito bom. Ele tem um gostinho de requeijão. Você passa, assim, no pão como se fosse uma pastinha, uma manteiga. E, gente, ficou muito... Ficou muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Então, assim, eu tô sendo bem sincera pra vocês. Eu não ia nem postar esse vídeo, porque eu falei... Mãe, isso não ficou bom. Então, não tem por que postar uma coisa que ficou ruim. Minha mãe falou assim, é, minha filha também... Penso da mesma forma, né? Então, deixa pra lá. Nem edita o vídeo, nem grava, nem nada. E aí, hoje, eu fui... Gordei de manhã cedo, eu fui trabalhar. E eu falei, nossa, tá muito gostoso. Aí, a minha mãe falou que, às vezes, é porque deixou de um dia pro outro na geladeira. Ele fica mais consistente, fica mais durinho. É, aquela oleosidade da margarina secou. Pode ser também, gente, porque... Às vezes, o tipo de manteiga é muito mais oleosa. Sei lá. Só sei que, se vocês seguirem direitinho essa... Essa receitinha, deixa de um dia pro outro. Porque fica bem mais consistente, fica bem mais sequinho. Tenho certeza que vocês vão gostar também. E é isso, gente. Eu tô aqui, ó. Vou comer mais uns pedacinhos aqui. Vou tomar um cafezinho. Vou colocar no pão. Eu gostei muito do resultado. Eu espero que vocês também gostem. Façam aí, que dê certo. Deixa aqui nos comentários se você gostou da receitinha. Ou se você fizer. Volta a falar que você fez e que deu certo. Porque eu quero saber, tá bom, gente? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.